Olá, minha gente! Hoje vamos fazer mar com algumas interferências. Eu, antigamente, digo que a minha paixão é o mar, fazer a onda. Tem um quadro famoso de um artista japonês, que é a onda, o nome da obra, e é lindíssima. Eu sempre via e achava lindo e comecei fazendo a tal da onda, e tanto que a minha onda mais bonita foi comprada. Então, hoje eu vou novamente recriar essa onda, mas com um pouco diferente. Vamos lá? Primeiro, eu vou usar o pudding branco, avisando que esse pudding, eu coloquei filtrol nele, tá? Não é cola, tá? Então, é só nele que vai ter filtrol. O resto vai ser tinta e água, tá, minha gente? Eu não preciso colocar nas tintas que estão aqui, né? Pra nenhum tipo de cola ou filtrol. Eu já coloquei nesse fundo aqui, que vai ser o fundo... Tô dando uma espalhada, assim, grosseira, pra depois espalhar mesmo. O pudding, gente, eu usei ele mais grosso, tá? Vocês vão entender por quê. Por conta da técnica que eu vou usar, né? Que eu vou usar o secador. Então, se ele for muito... muito aguado... Primeiro que a tela, ela não absorve muito bem. E quando você faz com o secador, esparrama muito. Então, fica com falhas. Então, quando a gente usa a técnica do secador, é sempre bom que o pudding esteja um pouco mais denso. Normalmente, também, a tinta escorre pra ponta, tá, gente? Então, sempre é bom reforçar as pontas. Essa onda são camadas de azuis, tá? Então, eu gosto muito de começar com uma base dourada pra remeter um pouco a areia, sabe? Que vai ser muito pouco nessa onda, né? Aí, eu vou intercalando com outras cores. Então, eu gosto de... Do claro. Não esquecer que nós vamos virar uma onda, né? Então, a gente já vai virando um pouco de azul pra cá. Dos tomos, né? Aí, eu gosto desse aqui, que é o intermediário. Então, o pudding também é um... Cojuvante aqui, porque ele vai fazer também, às vezes, da espuma, né? E aqui, eu vou colocar um... Prata. Bem suave, que é aquela espuminha, realmente, da onda. Que vai sumir. E aqui, eu vou entrar com... Esse azul, que não é bem um azul. Ele é uma combinação de azul com cinza. Então, ele... Ele é... Peigrey, que chama. Eu nunca vi a tradução. É em inglês. Que está no português. Então, é o nome da tinta, tá? Pouco. Porque tinta escura. É melhor você pôr depois do que... Ficar com ela atravessada. E agora, vamos ao... Secador. Vou espalhar com o secador. Aqui. Porque essa areia aqui, ela é bem sutil, né? Ela... Tá bem aqui. Então, agora, pessoal, vocês viram que o grande está pronto. Mas, agora, esses detalhezinhos menores, a gente vai fazer soprando. Que fica mais bonito, tá? Então, vou pegar aqui o canudo. E aí, eu vou tentar, também, tirar as cores que estão aqui um pouco mais escondidas. Apesar que eu acho que tem muito pouca cor escondida. Ficou muito bonita a abertura. Então, o sopro, você pode ir criando alguns movimentos. Que com o secador, por ser uma direção e um jato mais forte, você não consegue. E aí, eu vou pegar aqui. Então, como eu disse, é um trabalho delicado de composição de cores, tá? Então, é muito importante você ter muita consciência das cores que você vai escolher, tá? E das cores que você vai montar. Porque é uma montagem. Então, vocês perceberam como eu fiz. Então, eu estou vendo essa onda. Eu estou na areia, estou vendo essa onda de lá, né? Essa é a impressão que eu quero dar, como artista, para quem está observando a obra. Uma areia, respinga um pouco. Então, estou pondo essa espingadinha aqui. E respingaria um pouco com essa, com esse prata, que é a espuma. Sempre dá uma sensação, né? É uma... de movimento. O mato é sempre em movimento. Aqui, cabe várias cores ainda, várias coisas. Eu vou deixar isso para uma outra oportunidade, que eu poderia ter feito um purinho azul, tá? E aí, esse fundo seria azul, como o céu. Mas eu achei melhor fazer branco, para que vocês percebessem exatamente essa questão do posicionamento das cores. Porque se eu usasse o azul, talvez ficasse um pouco confuso na cabeça das pessoas, de vocês, né? Que estão assistindo. A composição que é muito, muito importante nisso é a montagem das cores, tá? Porque é isso que dá todo esse efeito. E o secador bem devagar, o sopro finalizando, essa espuminha faz a diferença. Eu posso pôr um sol, eu posso ainda acrescentar várias coisas aqui, tá? Então, vamos deixar para uma próxima, para uma coisa quando tiver mais evolução, né? E que quando vocês estiverem dominando essa técnica. Que ela parece fácil, mas como eu disse, ela não é, né? Cheia de peculiaridades e alguns segredinhos, que esses que eu falei para vocês, tá bom? Não esqueçam de dar o like, assistir sempre até o final, compartilhar e seguir-me nas outras redes sociais. Agora, minha gente, compartilhem, tá? É muito importante para o canal, é muito importante para mim. E se vocês gostam, por favor, façam por mim. Agradeço a atenção. Até a próxima. Agradeço a atenção.